Olá, boa noite. Mercado em alerta. Professores da Uniriter são demitidos e a situação preocupa os estudantes. A polêmica prova da Brigada Militar. Questões mais controversas podem ser anuladas. Uma pessoa morre e três ficam feridas em função do vendaval no parque de exposições em Esteio. De olho no celular. Os gaúchos vão receber pelo celular informações de inundações, deslizamentos e vendavais. As ameaças à biodiversidade do bioma pampa, que cobre 63% do território gaúcho. De volta para casa, apesar do segundo lugar, torcida gremista recebe jogadores com festa no Salgado Filho. O Panorama está começando. As demissões de um grande número de professores na Uniriter preocupam os estudantes da instituição. Segundo o sindicato, que representa os trabalhadores, um em cada cinco profissionais da equipe da universidade foi despedido. O Gabriel está no quinto semestre de Direito, mas não sabe como ficará o currículo do curso na Uniriter a partir do próximo semestre. Os estudantes foram comunicados por e-mail na semana passada da mudança da base curricular, com redução de carga horária. Na sequência, vários professores foram demitidos. As incertezas são muitas. Eles falam que vão continuar com o mesmo valor de mensalidade, mas a gente sabe que também, sempre quando acaba um ano e começa, a mensalidade sobe. E a gente vai ficar nessa expectativa de não ter professor, redução de carga horária e ainda a mensalidade subindo cada vez mais. Os nossos melhores professores sendo demitidos e a gente ficando aqui esperando informações da universidade sem qualquer tipo de debate, sem qualquer tipo de conselho dos alunos. A Uniriter não informa o número de professores demitidos. O sindicato da categoria já soma 100 profissionais, o que corresponde a 20% do quadro docente em três unidades da capital e em canoas. O Simpro já tinha uma decisão judicial favorável contra a mudança unilateral de contratos, quando a Uniriter reduziu a jornada de quatro para três horas diárias e o valor dos salários caiu 25%. Hoje, a justiça acatou outro pedido e suspendeu as rescisões por 24 horas. Além de demissão em massa, o sindicato questiona os critérios. Grande parte dos professores rescindidos, eles são reconhecidos pela sua qualidade, pela sua competência, mas eles têm um tempo de casa bastante significativo. E uma outra parte dos professores tem muito boa titulação. Então, nós achamos que a forma, inclusive a quantidade de professores desligados, eles seguem um padrão de utilizar a questão do lucro e da rentabilidade do negócio, educação, como a base em cima do qual eles tomaram a decisão. Uma ação semelhante está sendo protocolada contra a Fadergs, que demitiu 30 professores ou 25% do quadro docente. A mantenedora da faculdade e da Uniriter é o mesmo grupo, que tem sede nos Estados Unidos. Em nota, a mantenedora das universidades afirmou que enfrenta momentos de transformação e as mudanças são necessárias para cumprir o propósito de oferecer aos estudantes uma educação diferenciada e de acordo com os novos tempos. Neste fim de semana, os temporais provocaram estragos em várias cidades gaúchas. Em alguns pontos do estado, o vento passou dos 100 km por hora. Depois do calorão de sábado, no domingo, o tempo virou e a chuva veio acompanhada de ventania. Uma das cidades mais atingidas foi Santa Cruz do Sul. Por lá, os ventos destelharam pelo menos 24 casas, segundo o levantamento da Defesa Civil. Hoje, a chuva parou na maioria das regiões. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã? Nesta terça-feira, como o mapa mostra para a gente, o sol vai aparecer em toda a metade sul aqui do estado. Mas ainda vai ter bastante nebulosidade. Na região metropolitana, por exemplo, o céu fica nublado. O mesmo acontece na região norte, que vai ter um dia abafado e com pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam bastante. Enquanto no norte faz calor, no sul as máximas não sobem muito. Vamos ver a tabela, então, com as temperaturas. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. Já em Pelotas, a máxima não passa dos 24. E no noroeste, mais um dia quente. A temperatura atinge a marca dos 34 graus em Santa Maria. Bom, e a partir de hoje, quem mora no Rio de Janeiro, Espírito Santo e também aqui no Rio Grande do Sul, pode receber com antecedência alertas sobre a previsão de desastres naturais, problemas com o tempo, como aconteceu nesse fim de semana. A expectativa é de que nos próximos dias, a maior parte dos gaúchos já possa receber essa notificação direto no celular, diminuindo, assim, o risco de ser atingido por alguma tragédia. Em janeiro, completam dois anos do grande temporal que devastou vários bairros de Porto Alegre. A ventania, que chegou a 119 quilômetros por hora, arrancou troncos pela raiz, destruindo calçadas. Postes de luz tombaram, bloqueando ruas e danificando telhados. Parte da população ficou sem água e energia elétrica. A partir de agora, a população do Rio Grande do Sul não será mais pega de surpresa e poderá se prevenir de desastres naturais. Os gaúchos vão receber pelo celular informações de inundações, deslizamentos e vendavais. O serviço de informações será coordenado pela Defesa Civil do Estado. A partir de hoje, no transcorrer da semana, as pessoas que receberem isso, elas poderão responder este SMS, através do número 40199, informando o seu CEP, apenas o número. Não precisa dizer a palavra CEP e nem pontuá-la, apenas o número. A partir desta data, toda vez que a Defesa Civil tiver que emitir algum alerta para aquela região onde este CEP se cadastrou, esta pessoa vai receber essa informação. No sistema de informações, a Defesa Civil tem como alertar vários tipos de eventos, o grau de urgência, de severidade e a probabilidade de acontecer. Se nós conseguirmos informar para essas pessoas que elas poderão correr um risco, ela poderá se preparar e adotar as medidas necessárias para tentar minimizar o máximo este risco. Quem não quiser esperar pelo lançamento do serviço, pode fazer a solicitação pelo telefone 40199, informando apenas o CEP. O serviço é gratuito. Depois do intervalo, as notícias do esporte. Veja a chegada do Grêmio a Porto Alegre após a conquista do segundo lugar no Mundial de Clubes. E ainda nesta edição, as características do Pampa, o bioma típico do sul do país, que representa 63% do território gaúcho. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Panorama, que agora faz um resumo do esporte neste fim de semana, com a Cristiane Matos. Agora vai vir aqui para o Panorama todo dia, trazendo as notícias do esporte, né, Cris? Boa noite. Não deu para o Grêmio dessa vez. Uma pena, né? Pois é, Dalva. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Infelizmente, não deu. O Grêmio acabou vice-campeão do mundo, né? Um resultado que frustrou, sem dúvida nenhuma, milhões de torcedores do Grêmio. Mas esse 1x0 para o Real Madrid, ele não é vergonha nenhuma, Dalva, porque é uma grande seleção, é um grande time europeu, né? E o Grêmio, em 2017, tem um saldo para lá de positivo, a gente pode dizer assim, né? Com certeza. E o time do Grêmio agora tem uma outra decisão, já em fevereiro, então os jogadores saem de férias, mas mal dá tempo de esperar muito. Em fevereiro já tem uma outra decisão, que é a Recopa Sul-Americana contra os argentinos do Independiente. Agora os jogadores vão curtir as férias, enquanto a direção trabalha aí muito para tentar renovar aí o contrato do técnico Renato Portaluppi. Mas hoje, Dalva, no início da tarde, alguns jogadores vieram para Porto Alegre, alguns membros da comissão técnica também, e desembarcaram no aeroporto Salgado Filho e foram recepcionados, olha, com uma festa bem carinhosa pela torcida. Vamos ver aí como é que foi? Não foi a festa desejada pela torcida gremista que teve de adiar o sonho do bicampeonato mundial. Mesmo assim, cerca de 300 torcedores tricolores de todas as idades foram ao Salgado Filho celebrar o desempenho do time ao longo do ano. Os jogadores, entre eles Marcelo Groi, Kahneman e Edilson, além do presidente Romildo Bolzã, retribuíram o carinho assinando para os torcedores. Agora, o plantel gremista entra de férias, retomando as atividades apenas em meados de janeiro. Pois é, mas os craques da bola não circularam só por Abu Dhabi nesse final de semana, não. Bom, aqui na capital, grandes nomes do futebol do passado e também do presente se encontraram no Beira Rio neste sábado para a quarta edição do lance de craque. O jogo beneficente foi promovido pelo meia colorado da Alessandro e levou milhares de torcedores ao estádio e arrecadou também mais de 500 mil reais, que serão aí repassados a instituições de caridade. Em campo, a boleirada tratou de fazer a sua parte e fechou o placar em 10 a 6. Vamos conferir aí como foi? Em mais uma edição do lance de craque e jogo beneficente promovido por D'Alessandro, muitas estrelas do futebol estiveram presentes e puderam ser vistas nas brilhantes jogadas e belos gols. Os mais de 10 mil torcedores que foram ao Beira Rio puderam rever craques como Rubem Paz, Recoba, Yarley, Zé Roberto e outros. Se a esperança largou na dianteira, fazendo 4 a 0, não demorou para a solidariedade aparecer e fazer seus gols. Paloma também esteve na festa e fez o seu. Tyson fez um golaço. Oscar acertou o cantinho. Fabiano, Alex, parece que os goleiros sofreram. Aqui, Matheus Cavicchioli defendeu o pênalti de Sandro Sotili, que ainda teve um gol anulado pelo juiz de vídeo. Mas no fim, o bem-humorado Sotili também fez o seu. Com uma ajudinha do goleiro, é bom que se diga. No final, tudo foi festa. A renda do jogo será revertida para 7 instituições de caridade. E para fechar as nossas notícias esportivas de hoje, o Rio Grande do Sul foi campeão brasileiro da Copa de Seleções Estaduais Sub-20. Mas os detalhes, Dalvo, eu vou deixar para contar no TV Esportes, que começa daqui a pouquinho, às 7h30. E hoje nós vamos receber no estúdio o ex-jogador do Grêmio, Iura, também o vice-presidente tricolor, Duda Cref, e ainda o vice-presidente do Internacional, José Aquino Flores de Camargo. Amanhã eu volto então, Dalvo, com mais notícias do esporte. Muito obrigada por me receber aqui no Panorama. A gente que agradece, TV Esportes, então começa logo depois do Panorama. Isso mesmo. Até amanhã, Cris. Obrigada, Cris, trazendo as notícias do esporte. Mas agora a gente vai conferir outras notícias do dia. Começou neste fim de semana a Operação Golfinho, para evitar afogamentos nas praias gaúchas. O efetivo foi reforçado no litoral norte e sul, onde as bases móveis comunitárias vão atender ocorrências, fazer encaminhamentos e também, claro, orientar a população. Veja outros destaques de hoje. Municipários de Porto Alegre lotaram o plenário da Câmara de Vereadores para acompanhar a votação do pedido de urgência para o projeto que modifica a carreira dos servidores. A solicitação teve 16 votos favoráveis e 14 contrários. Porque a diferença de votos foi pequena, o vice-líder do governo, o vereador Luciano Marcantonio, pediu uma nova votação, que deve ser realizada na quarta-feira. O Tribunal de Contas do Estado escolheu hoje o novo presidente, Iradir Pietroski. A indicação obedece ao rodízio dos membros, o que garante a todos os conselheiros a passagem pela presidência, conforme a ordem de antiguidade. Também foi empossado como vice-presidente o conselheiro Estilac Xavier. Polícia Civil anuncia concurso para preencher 1.200 vagas para nível superior, divididas entre os cargos de escrivão e inspetor de polícia. A remuneração inicial é de aproximadamente 5.600 reais. As inscrições começam amanhã e seguem até o dia 19 de janeiro. Mais informações no site da Fundatec. E o concurso para a Brigada Militar, realizado neste domingo, trouxe questões polêmicas, que estão sendo avaliadas por parcialidade e podem ser anuladas. Em uma das questões, os postulantes a uma vaga na corporação precisaram responder quem foi o secretário estadual responsável pela criação de vagas na área da segurança pública. Outra questão diz que o Rio Grande do Sul teve uma revolução na área da segurança pública em 2016. Uma terceira pergunta polêmica trouxe no enunciado a afirmação de que as reformas propostas pelo presidente Michel Temer visam garantir a sobrevivência do país e equilibrar as contas públicas. Candidatos que fizeram a prova contestaram as questões nas redes sociais e deputados de oposição pediram explicações ao governo. Em nota, a Brigada Militar afirmou que a empresa que fez o exame, a Fundatec, é a única responsável pela elaboração da prova. O comando da corporação determinou avaliação jurídica quanto à anulação de questões que, de alguma forma, violaram o princípio da impessoalidade. Em nota, a Fundatec afirma que não houve a intenção de polemizar sobre os temas, apenas de abordar questões do contexto social de hoje, conforme programa previsto em edital. A realizadora do concurso também ressalta que as perguntas foram elaboradas por especialistas, sem nenhuma participação do governo ou da Brigada Militar. E agora, a gente volta a falar do mau tempo no fim de semana, porque a queda de uma estrutura metálica em um festival de música eletrônica causou a morte de uma pessoa em esteio no domingo. Outras pessoas ficaram feridas sem gravidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os planos exigidos para a realização do evento estavam todos dentro das normas. A rave tinha começado às quatro e meia da tarde de sábado e já se encaminhava para o final na tarde de domingo, quando começou o temporal. O subsecretário do Parque Assis Brasil estava no local que também sediava um rodeio e um remate de cavalos. E quando eu vi a escuridão e que vinha um temporal, eu vim até aqui porque o movimento aqui era muito grande. Não conseguia chegar ali, fiquei dentro da caminhonete e já vi desabáculo ali em questão de segundos. Bandoca também esclarece que o parque costuma receber eventos beneficientes e festivos. Em ambos os casos, a responsabilidade de cumprir a legislação é da empresa que loca o espaço. Nós temos o contrato e que toda e qualquer responsabilidade é da produtora. Então, eles têm que ter PPCI, eles têm que ter autorização de engenheiro, eles têm que ter prefeitura. Todas as normas legais é obrigado ter, porque senão não acontece o evento. Durante o temporal, o DJ Caleb Freitas, de 30 anos, foi atingido pelas estruturas de metal. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu assim que deu entrada no hospital de esteio. Outras três pessoas ficaram feridas, mas foram liberadas em seguida. Segundo o Corpo de Bombeiros de Esteio, as empresas promotoras do evento apresentaram todos os laudos necessários para a realização da rave. Entre eles, o plano de prevenção contra incêndios e o laudo estrutural feito por um engenheiro, que é o responsável técnico. Tudo cumprido, tanto é que o plano foi executado. No momento do acidente, os dez bombeiros civis, que eram a exigência do plano, da legislação, estavam presentes e auxiliaram na evacuação das pessoas, que estavam presentes em torno de 4 mil a 5 mil pessoas. A evacuação foi praticamente imediata. E a presença das ambulâncias que agiram no socorro das vítimas. Equipes da Polícia Civil e do IGP realizaram perícias no local. A previsão é que o laudo apontando as causas do acidente saia em até 30 dias. O corpo do DJ Caleb Freitas foi sepultado hoje pela manhã no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. A cerimônia foi restrita aos familiares. Bom, depois do intervalo, vamos mostrar as características do bioma pampa e as ameaças à sua biodiversidade. Veja também, o projeto Passeios na Colônia leva turistas para conhecer a história e a cultura no Vale do Taquari. Nós já voltamos. E ontem, dia 17 de dezembro, foi o dia do Pampa, o bioma típico do sul. Aqui em solo gaúcho, são quase 180 mil quilômetros, principalmente na região menos desenvolvida do estado. Mas o Pampa também se espalha pelo Uruguai e pela Argentina. A data foi escolhida porque marca o nascimento do ambientalista José Lutzenberger, um grande defensor dessas paisagens. Campos a perder de vista. Esta é uma das principais características do Pampa, o único bioma brasileiro que só existe no Rio Grande do Sul. Ele ocupa 63% do território gaúcho. Passa pelo litoral, Campanha, Depressão Central até a região do Planalto. É o berço de cerca de 3 mil plantas e de espécies ameaçadas de extinção, como o veado campeiro, o cervo do Pantanal e a jagua tirica. A vegetação é formada por pequenos arbustos e 450 tipos diferentes de gramíneas, que têm grande valor econômico. Mas apesar da importância, o Pampa é um dos biomas mais desprotegidos do país. Apenas 0,3% da área está formalmente protegida por lei. Desde 2009, tramita uma proposta de emenda à Constituição para incluir o Pampa na lista dos patrimônios naturais do Brasil, como já são a Amazônia e o Pantanal. No site do Senado, é possível votar para pedir a aprovação da PEC e, assim, forçar o Estado a adotar políticas públicas que protejam o Pampa. Uma das polêmicas mais recentes que envolvem a proteção do bioma é a exploração de zinco, cobre e chumbo na bacia do rio Camacuã, uma das mais preservadas. Ambientalistas e a comunidade alertam para a ameaça de contaminação do rio e o prejuízo às lavouras próximas. Outra ameaça apontada por ecologistas foi a chegada, em 2008, de multinacionais da área da celulose. Produtores da região chegaram a plantar 40 mil hectares com eucaliptos para vender para essas empresas, que acabaram não se instalando por causa da legislação que proíbe a compra de terras por estrangeiros. Além de usar muita água na produção, as árvores acabariam com uma das características do bioma, que é poder ver ao longe e com a sua imagem mais típica, a do gaúcho a cavalo. Mas, afinal, como conciliar crescimento econômico e sustentabilidade? Para nos ajudar a responder essa pergunta, convidamos para conversar com a gente aqui no estúdio o professor de ecologia da URGS, Valério de Pata Pilar, que também é coordenador da rede de pesquisa em Campos Sulinos. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Antes da gente falar em como é possível preservar esse bioma, gostaria que o senhor nos ajudasse a entender melhor o tamanho desse problema. As perdas, elas podem ser comparadas com o desmatamento na Amazônia, por exemplo? Sem dúvida. As perdas, elas acontecem, não podem ser caracterizadas como desmatamento, apesar de muitas pessoas indevidamente usarem o termo desmatamento para se referir a essa supressão da vegetação nativa de campo, que é uma vegetação nativa altamente biodiversa e que ela tem sido usada desde a introdução do gado para a produção pecuária. Então, essa atividade, ela preserva a vegetação nativa, preserva a biodiversidade, desde que sejam adotadas práticas, boas práticas de manejo. É uma... Infelizmente, esses ecossistemas de campos aqui têm se perdido, estão em vias de extinção em algumas regiões do Rio Grande do Sul. As pessoas, às vezes, não se dão conta porque não tem uma mata, não parece que está sendo... que está havendo um problema aí. Tem supressão de natureza e, por isso, também a biodiversidade se perde. Sim, mesmo sem ter naturalmente floresta, porque não é uma região florestal, o Bioma Pampa não predominam florestas no Bioma Pampa, predominam os campos que são vegetação nativa, original. Os campos não foram originados pelo desmatamento. Então, o que acontece é que eles têm sido transformados em lavouras, em áreas de silvicultura, numa escala enorme. Nós tínhamos, originalmente, no Rio Grande do Sul, cerca de 14 milhões de hectares de campos nativos. Hoje, talvez, sobrem 5 mil. O que se pode fazer para preservar legislação? A legislação deveria mudar... A legislação protege, em tese, a legislação atual no Brasil protege 100% de todos os remanescentes de vegetação nativa, inclusive de campos. O problema é que as pessoas não entendem que o fato de ser campo e não ser floresta deveria ter a mesma proteção e tem, legalmente, a mesma proteção. O problema é que essa lei não está sendo cumprida e tem sido promovida a conversão ilegal desses campos. O zoneamento econômico ecológico, que está sendo estudado há alguns anos, poderia ser uma alternativa? Pode ser uma alternativa, sem dúvida, porque o zoneamento poderia, inclusive, aumentar as áreas de reserva legal, que aqui no Rio Grande do Sul são de 20% das propriedades. Mas, mesmo sem o zoneamento, 100% da vegetação nativa de campos no Rio Grande do Sul está protegida por lei, porque toda a supressão de vegetação nativa, o proprietário tem que solicitar autorização do poder público. No caso do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Meio Ambiente. Mas, na prática, isso acontece ou as alvoras vão avançando? As alvoras vão avançando. As lideranças ruralistas têm pressionado para que os órgãos ambientais não autuem, não notifiquem os proprietários. Há uma situação de que o Ibama notificou proprietários do Bioma Pampa, na região da campanha, de que tinha havido supressão de milhares de hectares de campos nativos e há uma pressão política para que a lei seja mudada. Cadastramento ambiental rural, que também é uma das novas regras para os agricultores. Traz uma esperança? Essencial. Está em lei. Os proprietários têm até o final deste ano para concluírem o cadastramento, que é a maneira mais efetiva dele se regularizar. Desenvolvimento sustentável, né? Sim, porque estando o cadastramento feito, ele vai ter que delimitar as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, quais as áreas ainda com remanescentes de vegetação nativa e, caso ele queira, no futuro, suprimir algumas dessas áreas para cultivos ou para silvicultura, ele tem que pedir autorização. Está certo, professor Valério. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos, fazer esse alerta aí que muita gente não se dá conta da importância e da biodiversidade que nós temos aqui no Bioma Pampa. É, se nós não cuidarmos, os campos também estarão em extinção. Muito obrigada. Uma boa noite. Até a próxima. Contemplar a natureza, como a gente falava aqui, belas paisagens, é apenas um dos objetivos de uma ação desenvolvida na região do Vale do Taquari. Desde 2011, o Passeios na Colônia estimula o turismo, o lazer e a economia local com percursos que contam um pouco sobre a história da região. E o mais interessante é que a maioria do trajeto é percorrido a pé por caminhos rurais. Quem nos traz os detalhes sobre essa viagem pelo interior é a TV Univates. Em seis anos, foram 96 caminhadas, 1.350 quilômetros percorridos, 167 pequenas localidades visitadas e 12.580 participantes. Lá em 2011, as pessoas frequentavam os campos de Málico de Sousa, caminhavam, então, em algum período do dia, mas de forma, digamos assim, desorganizada. E o pessoal levando isso, então, a gente acabou, então, criando a... surgiu a ideia, então, do Passeios na Colônia. Na programação, um passeio por mês, sempre um roteiro diferente, fator que leva pessoas a participar do Passeios da Colônia mais vezes. Para 2018, está previsto o projeto de caminhadas autoguiadas. A proposta é iniciar no município de Marques de Sousa e estender para outras localidades. Ação que não tem custo para os municípios, já que conta com apoio de empresas. São trechos de até 15 quilômetros que serão instalados em todos os municípios aqui do Vale Itacoari, onde o caminhante pode ir em qualquer dia da semana, em qualquer horário, e caminhar, então, percorrer aquele trecho sem condutor. E também que essas comunidades possam obter recursos, né, com a chegada ou a passagem, então, dos caminhantes em qualquer dia da semana. E o Panorama fica por aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Você fica agora com o TVA Esportes. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.